Esse é o coiote dos fluxos, tá? Respeita a vida Eu já falei, tenho namorada Então se liga o problema que ela não liga E tá jogando, jogando na minha cara Putz, mano, muito gostosa, não vai ter como deixar passar Mano, não conta pra ninguém Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara Na boca, na cara, na boca, na cara, na boca, na cara Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara Esse é o Didi Xixi, esse é o Didi Xixi O Didi de pá é o cara sem limite Tá me dando mole, eu já falei Tenho namorada Então se liga o problema que ela não liga E tá jogando, jogando na minha cara Putz mano, muito gostosa, não vai ter como deixar passar Mano, não conta pra ninguém Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara Na boca, na cara, na boca, na cara Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando, tomando, tomando vara E vai tomando, tomando, tomando vara O Didi de pá é o cara sem limite Tchau, tchau.